Com mais de 23 mil casos de Covid-19 ativos, os de Itália mantêm-se como país com mais casos deste novo coronavírus fora da China. A enorme pressão levou alguns hospitais a recorrerem a tendas para albergar todos os pacientes. É o caso aqui em Brescia, na província da Lombardia, a mais afetada é Itália e, como tal, uma das primeiras a ter várias cidades sob quarentena. Uma medida para reduzir a cadeia de contaminação através da limitação dos contactos sociais e que está a ter bons resultados, por exemplo, em Lodi, a primeira cidade a ser colocada sob quarentena e onde a curva de novos casos, de acordo com os Centros de Estudos Democráficos de Oxford, está agora a estagnar. Ao contrário de Bérgamo, também na Lombardia, onde só na última semana morreram mais de 300 pessoas com Covid-19. De regresso a Itália, o capitão do navio cruzeiro Diamond Princess partilhou a experiência vivida com a quarentena no Japão. Giannaro Arma mostrou-se consciente no momento difícil porque passa Itália, mas também convicto de que tal como aconteceu a porta do barco em Yokohama, se os italianos se mantiverem unidos com um grande espírito de sacrifício e boa vontade, se as pessoas seguirem as instruções das autoridades, este momento irá passar e tudo ficará bem. E esse espírito de sacrifício e de boa vontade tem sido mostrado pela larga maioria dos italianos. Há, no entanto, quem se tenta aproveitar do momento. A polícia de Nápoles tem vindo a apreender centenas de máscaras falsificadas ou vendidas ilegalmente, inclusive em farmácias, por um preço que chega a ser 6 mil vezes mais caro que o normal.